Olá, tudo bem? Você tem um minuto? Mesmo que hoje não seja aniversário, Natal, Páscoa, Ano Novo, mesmo que hoje não seja dia das crianças, mesmo que hoje não seja dia das mães, pra falar pra quem você ama, que você realmente ama, você tem hoje um minuto pra perdoar alguém, ou pra perdoar você mesmo por ter feito algo a alguém? Você tem um minuto pra esquecer da sua solidão e fazer companhia pra quem tá sozinho? Você tem um minuto agora, ou daqui a pouco, ou amanhã talvez, pra abraçar uma criança, lembrar de um velhinho esquecido, visitar alguém que precisa de você? Você tem um minuto pra olhar pra uma pessoa que você não repara, pra dar bom dia pra aquele esquecido da portaria? Você tem um minuto? Porque esse minuto pode ser o nosso último. Você tem um minuto? Obrigado.